Bom pessoal, aqui nós temos agora um exemplo mais comum de encontro com fauna urbana Gambá, Saruê, um bichinho aí que tá bem estressado Provavelmente isso aqui caiu ontem pra hoje, uma bromélia enorme, ele devia ser o ninho dele Não sabemos se ele tá machucado, mas ele tá aqui na calçada, embaixo do carro Um risco pra ele próprio, inclusive por causa de animais domésticos, por causa do carro E a gente vai tentar tirar ele daí agora Vou tentar fazer isso da melhor forma possível, porque obviamente não é legal ser mordido por esse animal Ele pode transmitir raiva, eu também não quero estressá-lo, mas eu me sinto na obrigação de estar tirando ele daí Visto que a gente não tem o serviço especializado pra fazer isso Eu não vejo melhor forma de fazer isso, senão... Ficou bem doente Pessoal, esse animal eu não estou machucando ele, pegando ele assim, porque tem a cauda preencil, certo? Agora a gente vai colocar ele em uma árvore, mas olha só porque ele tá tão bravo Porque é uma fêmea, uma mamãe, uma arsupial Lembrando, esse animal não está sentindo dor, essa cauda é preencil É a forma correta de segurar esse animal sem ser machucado por ele Tem caninos muito poderosos E a gente vai soltar ele Vamos mais pra lá que tem umas árvores melhores Vamos soltar ele dentro do parque Lá ele sobe numa árvore Lá ele vai ter... Lá ele vai ter o respaldo, tudo que ele precisa pra poder continuar a vida dele Não foi do jeito que eu queria Bom pessoal, precisei de uma pequena ajuda, quase fui mordido aqui O bicho foi solto, já se enfiou aqui no mato E aqui ele vai escalar uma dessas árvores, vai passar a noite tranquilo Afinal é um animal noturno, estava muito estressado ali na calçada Muito bom poder fazer a diferença pra esse animal Um animal que faz a diferença pra muita gente aí na cidade É isso pessoal, não mate gambás E inscreva-se no meu canal e deixe sua curtida pra apoiar o meu trabalho Muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu você que me ajudou também, Cameraman É nóis